A todos os internautas, vê se acesse www.rodj.net Eu mesmo é MC Peco, salve, salve louco, tô Falcão Se liga aí Ha, 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 foi sem neurose aí gatinha Se virar com as consequências Só porque tu engravidou Na adolescência tá procurando um pai Tô sabendo desse papo Sai de mim sua potranca Deixa desse boato As mina do Maidá Engravidor é meu As mina do Guitaru Engravidor é meu As mina da Nova Sintra Engravidor é meu As mina do Sabuó Engravidor é meu Engravidor é meu Engravidor é meu Engravidor é meu E o pai não sou eu Engravidor é meu Engravidor é meu Engravidor é meu E o pai não sou eu Vê se presta e garota Se fodei que comprovava No programa do Ratinho Pedi DNA Pois eu tenho certeza Que você quer dar um golpe Mercenário Sai de mim Tira o olho dos malote Se lembra da balada Então deixa de gracinha Fui ligeiro Não marquei Pedalei de camisinha Já pedalou por geral E não se preservou Segura as consequências agora O Engravidor Engravidor é meu Engravidor é meu Engravidor é meu E o pai não sou eu Engravidor é meu Engravidor é meu Engravidor é meu E o pai não sou eu Sem neurose tá tranquilo Neguinho eu te avisei É .net Ó o site do Rode J Se liga o papo é reto Fem Deus no coração Tá presente aqui no estúdio O louco do Falcão Se liga no meu papo Ouça o que eu vou te falar Na uma música de trabalho É a da 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 Se liga no meu papo Alô essa fonteira Se liga no novo rap E tá gostosa brasileira É, é, é E tá gostosa brasileira Vem funkeira Rebola Se eu pedir você me dá Da 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 E tá gostosa brasileira Vem funkeira Rebola Se eu pedir você me dá Da 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 Se eu pedir você me dá Da 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 Se eu pedir você me dá Da 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 Vem que eu te avisei É o site do Rode J Vem que eu te avisei É o site do Rode J Eu lembro que me se pego Agora eu acerquei Ww.net É o site do Rode J Tamo junto e misturado Daquele jeito